Eu sou formando da primeira turma de técnico de segurança de trabalho da universidade. Então, eu fui aluno do CUTUCA, me formei técnico de segurança, curso técnico lá. O que nós fazemos, como que nós cuidamos do nosso trabalhador, como que a gente cuida dos ambientes, quais são os subsídios, os treinamentos que a gente dá para os nossos trabalhadores. Para que eles tenham uma segurança nas suas atividades. E ser um reconhecimento, um técnico, é bastante interessante você conhecer a realidade de outras áreas. Conhecer a realidade, conhecer quem são os profissionais que fazem as coisas acontecerem dentro da universidade.